Salve rapaziada, voltamos aí com Hunt and Growls ou Dementors aí, fica a critério de vocês, né galera? Muito obrigado quem tá acompanhando aí a saga, mano, desse jogo aqui é muito bacana, vamos junto! Vou subir aqui as escadas aqui, tô tentando fazer episódios menores porque eu tentei muito trabalho em edição, galera, vocês têm noção. Só pra dar um exemplo, temos o GTA 4 que eu fiz 95 vídeos editados aí pro canal, certo? Fora os que não foram editados, beleza galera? Então vamos juntos! No iniciozinho, vou mandar dar caçada aqui, ver se ele acha alguma coisa para a gente. Galera, o jogo tá às vezes falhando o som porque o meu CD, ele não tá tão bom e o meu videogame também, eu tô jogando direto no videogame. Então vocês entenderam quanto tempo nós temos aí que o videogame tá um pouco cansado, vamos dizer assim, tá um senhor aposentado, né? Mas tá firme e forte aí, né? Com a sua idade e tudo aí, vamos jogando. Chegamos no topo da torre, mano. Um buraco. Temos essas paradas aqui, ó. A torre tá caindo uns pedaços, mano. Entendeu? Aqui tá mais funda que os demais, né? Grau não havia visto antes. Nunca havia visto antes assim. Parece uma espécie de... Diagrama. Mapa de lá zona. Mapa da zona. Vamos usar a miniatura de madeira. Ué? Ah, tá. Aí sim. A torre é aquela mesma torre que nós estamos ali. E... Voila! Apareceu do nada. Uma pontezinha, ó. Mano. E... Ó. Essa parte aí, quem jogou Resident Evil 4 até o final, vai reconhecer essa ponte aí, galera. Vai reconhecer isso. Eu, sinceridade, eu achei... O quê? Por que você tem que me definir? Por que você vai correr? Deixe-me entrar na sua espécie. Ah, filho da puta. Eu não sei onde correr. E... Coce! Ah... Vai! E aí? Céu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa moleque foi mal E aí E aí E aí E aí E aí Caraca velho Minha mão confronto é Ah Está tudo imagina para Essa mesmo Cadê esse otário Tá cansadinha nesse otário Chora aí Chora aí vai Caraca ele apareceu na minha frente mano Vem aqui vem aqui vem Mano Pisa aí Cusão Isso delícia Hewie Hewie Boa Hewie Rápido Hewie Hewie Rápido Hewie Entra ali Fica da mãe mano Cara otário mano Cara otário Bora Não Hewie Não é esse não Hewie Hewie Que vc Ai É A Que vc Há 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 Com E aí, eu vou entrar ali, Hewie. Não, Hewie, não é isso não, Hewie. Vai! Não tem sangue desse desgraçado. Vai, Hewie, entra aí. Não, não é isso não, Hewie. Não, me ajuda. Não, não. Hewie, vem! Hewie. Entra nesse aí, Huey. Cara, tá muito lenta ela, cara. Eu usei pra ver o que serve. Não é nesse, não. Huey! Eu esqueci qual buraco que eu tenho que mandar o Huey ir. Huey! Não, Huey. Era pra entrar no buraco. Huey! Não, Huey. Você não vai sair. Vá! 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 Não pode chorar mais! Virou um lixo! Bem, good boy! Guerreiro é guerreiro, né, parceiro? Porra, menino. Vou dar aqui um lanche para ele. Você gosta de bolo? Não gosta de bolo? Que tal carne seca? Não gosta de carne seca, meu querido? Deixa eu ver outra parte. Caramba, magna isca. Mas não tem nada para te dar, queridão. Carne seca, não gosta. Cadê aquele salgadinho? Tem um salgadinho? Isca, não sei o que. Ah, bom garoto. Aqui ele. Bom garoto. Bom garoto. Bom garoto. Vamos descer então, vem. Deu trabalho esse cara, hein mano. É, eu não tinha nenhuma isca para dar. Espero que não atrapalhe meu... Depois do chefe eu gosto de dar uma... Um agradozinho ao meu guerreiro. Mas... Fazer o que? Acabou que... Onde é a porta que a gente dá... Ah, tá, tá. Lembrei. É lá em baixo. Perto do relógio. É lá em baixo. Perto do relógio. Vamos lá. Bem, é bom... Galera, eu como estou jogando para fechar para o canal. Já fechei esses jogos há muito tempo atrás. É... Quem estiver jogando agora usando o meu vídeo como referência. É uma boa hora para... Para vasculhar. Voltar lá no castelo. Voltar em algum... Voltar um pouquinho. Não voltar diretamente no castelo. Mas voltar um pouco ali os cenários ali. Para procurar itens. Entendeu? Porque agora não vai ter perseguidor. Né? Temporalmente não vai ter perseguidores. Então é uma boa... Eu sempre aviso que é uma boa hora para... Procurar item. Botar o cachorro para procurar. Né? Como eu pretendo fechar esse jogo mais para frente em live. Né? Eu não vou fazer isso agora nessa jogada. Eu vou só fechar o jogo deliciosamente. Não daria no... Não daria no mesmo eu ir por ali, cara. Acho que eu buguei agora, hein. Não foi. Daria no mesmo, né. Aquilo ali tem aqueles números... Aquelas merdinhas lá, eu acho. Meu CDZ tá dando um pouquinho de travadinha. Mas é normal, né, galera. Joguei... Tem anos e anos. Tem décadas. Nem sei quantos anos tem esse meu PS2 FAT, cara. Mas ele continua lendo o CD muito bem. Pra falar a verdade... O CD não tá nem tão legal assim. Tá um pouco arranhado o CD, né. Ele continua... Tá trazendo a gente até aqui. Significa que tá lendo bem, né, mano. Estou jogando direto no hardware original. Vou fazer uma modificação na ponte aqui, se eu não me engano. Vem. 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 Venha logo. Vem. Vem. Você de palhaçada tá parando o jogo, eu hein? Quer ser o astro do jogo? Você é o astro do jogo, né, palhaçada. Bora. Não vou nem reclamar que você me ajudou tanto nesse jogo que... Engraçado que da última vez que eu joguei, né, eu tava lembrando que eu tava falando Demento. Demento foi o jogo que eu joguei, galera. Ele era japonês, mano. Então a primeira vez que eu zinei esse jogo era a versão japonesa. Por isso que eu tô pensando assim, pô, por que que eu tô falando Demento se na tela título tá dizendo... Hunting Road. Agora que eu me liguei, por que quando eu zerei na época, era a versão japão. Mas tem importância não. No mundo... No mundo em geral é a mesma coisa, não muda nada. Só a legenda ali. Como eu nunca entendi legenda de nada mesmo, não faz diferença ali nem em japonês, americano, europeu, não faz diferença nenhuma. Tá aí. A boneca só tá só o trapo, velho. Aqui nós temos um lugar pra dar uma limpada no rosto, né, isso recupera os status... O estado mental, né, da menina, né. E fechando o episódio por aqui, galera. Muito obrigado por quem assistiu. E aí, filha, vai lavar o rosto ou não? Tá lendo o CD, mano. Essa demorança é demorada. Agora foi. Fechando o vídeo por aqui, muito obrigado aí pra quem assistiu aí, tá acompanhando a série. Não esqueça de deixar o seu comentário. É muito importante também. Muito importante também deixar o like de vocês. Isso é mais importante ainda, né, galera. Ajuda o YouTube a dar relevância ao meu canal e destacar ele um pouco mais. Pra poder aparecer e ganhar novos inscritos. Pra que novos inscritos? Pra o canal crescer, né, galera. O importante é isso também, né. Ter mais pessoas pra interagir, né. Beleza? Eu tô um pouco afastado das lives, galera. Por algumas situações aí, mas já estou resolvendo. E logo, logo a gente voltamos com as lives aí. Esse aqui com certeza vai ser um jogo que eu vou fechar em live de novo, mano. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui!